Esse é o Acápsio, e nós vamos falar agora de um dado que saiu do censo aí, que já tá deixando o pessoal da esquerda todo empolvorosa, né? Eu ficaria preocupado com essa informação que tá saindo aqui, hein? Você que tem imóvel aí vazio no Brasil, em alguma cidade do Brasil, eu ficaria preocupado com esse trend que tá acontecendo aqui. Vamos entender o que é essa história de ter mais residência desocupada do que população de rua nas cidades. É, entender onde é que a esquerda quer chegar, né? Essa notícia foi sugerida por Cavaleiro Solitário, Ancap Z e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, saiu o resultado do censo que foi feito entre 2020 e 2022. Então, tem um monte de informações lá, a gente já falou sobre isso, que cidades diminuíram de tamanho e coisa e tal. O Brasil cresceu muito menos do que se esperava que fosse crescer em termos de população, mas ainda cresceu, né? Ainda não estamos na curva descendente, mas vamos entrar muito em breve nessa curva descendente. Enfim, mas uma das informações que surgiu desse censo foi justamente que, por exemplo, nove cidades de Santa Catarina têm mais residências desocupadas do que com moradores. E, olha só que coisa, isso acontece aqui no Rio de Janeiro também, Cabo Frio, Iguaba, Búzios, são cidades chamadas cidades de veraneio, que é aquela cidade que o pessoal tem uma casa, deixa a casa parada lá pra poder passear no verão, pra poder ir lá na época do verão, na época boa de festas. Então, assim, eu não sei de que tiraram o problema disso daí, né? Mas você vê que eles estão querendo colocar a coisa como se fosse um problema, né? Olha só, um monte de casa vazia, chama casa de veraneio, é isso daí. Tem no Brasil todo, isso tem gente que tem também no campo, né? Tem sítio de veraneio da pessoa que mora no interior e tem aquele sítiozinho ali que vai só no final de semana fazer um churrasco, jogar um futebolzinho, comer uma carninha com os amigos. Então, assim, é isso daí, não tem nada de errado nisso, né? E como eles falam aqui, nove cidades em Santa Catarina. Santa Catarina tem um monte de cidade, nove dessas, que muito provavelmente são aquelas cidades turísticas que o pessoal vai no verão e coisa e tal, né? Acontece esse fenômeno. Eu não sei o que eles estão achando de estranho nisso, tem no Brasil todo esse tipo de coisa, né? Mas repara como é que eles estão jogando essa história, né? Aqui, em Belo Horizonte, eles foram ainda mais incisivos com a ideia deles, olha só. Imóveis vazios em Belo Horizonte equivalem a 20 vezes a população em situação de rua. Olha que coisa, né? Isso põe as políticas de sem teto, as políticas habitacionais em questão isso daqui, né? Por que que o governo não confisca esses apartamentos que estão vazios e não bota a população de rua dentro desses apartamentos, né? Você sabe que em Nova York eles meio que tentaram alguma coisa desse tipo, né? Fizeram a prefeitura lá de Nova York e teve essa ideia de alugar apartamentos para botar a população de rua. E mais do que isso, era uma coisa meio obrigatória. Inclusive, hotéis de luxo tiveram que ceder quartos para moradores de rua. Você pode imaginar o quão bacana foi isso, né? Você pagando caro por um hotel de luxo e tendo vizinhos que são moradores de rua fumando crack no quarto ao lado, né? Enfim, não estou dizendo que todo morador de rua fume crack, não é isso, mas é que existem alguns que sim, né? Enfim, esse tipo de problema aqui, a minha visão, morador de rua existe por quê? Porque o cara quer ser morador de rua. A maior parte dessas pessoas tem sim para onde ir. Se quiser ir, tem para onde ir. As prefeituras aqui no Rio, por exemplo, é conhecido isso. Tem um monte de abrigo, um monte de albergue que esse pessoal de rua, se quiser, pode ir para lá, tem vaga. O cara fica lá, mas o pessoal prefere ficar na rua do que ir para esses albergues, do que ir para esses abrigos, né? Então, eu não sei se isso é realmente um problema. Repara, essas pessoas não estão sem alternativa. Muita gente pensa assim, não, quem está na rua está na rua porque não tem nenhuma alternativa. Não, esse pessoal tem alternativa. Eles estão na rua porque eles querem estar na rua. A verdade é essa, né? E por que eles querem estar na rua? Eles querem estar na rua porque a verdade é que eles ganham dinheiro com esmola, eles conseguem ficar com os amigos deles que estão nas ruas. Se eles forçam para esses albergues, muitas vezes eles não conseguem, né? Não tem o lucro da... Eles têm comida lá no albergue, mas não tem o lucro do dinheiro que eles recebem ali. Tem também a questão das drogas, que é muito comum nessa população. Enfim, isso daí, no final das contas, é a opção da pessoa mesmo. Não tem outra forma de definir isso daí. Mas é lógico, a esquerda adora usar isso para impor medidas absurdas para esse tipo de coisa, né? Então, assim, qual que é o grande receio, o grande alerta que eu estou fazendo? Toma cuidado, a gente está num governo de esquerda, um governo cheio de ideias maravilhosas para resolver problemas maravilhosos do mundo e para eles terem uma ideia maluca, como tiveram na Argentina, de obrigar as pessoas a dar uma destinação para o imóvel. Ou seja, se você tem um imóvel vazio, você tem que alugar ele ou tem que vender ele. E aí, imagina esse tipo de caos que isso pode causar se surgir uma lei dessa. Por enquanto, não tem nada. Por enquanto, eles só estão falando que as políticas habitacionais em questão, temos que pensar no assunto. Mas você sabe, né? Esquerdista começa a pensar muito... Você sente o cheiro logo da merda fervendo, né? Cheiro de merda, porque os caras não estão acostumados a usar a cabeça, só sai besteira de lá. Então, para ter uma lei dessas idiotas obrigando as pessoas a alugar imóvel ou aumentando o imposto de imóvel que não está sendo usado e coisa e tal, pouco custa no final das contas. E no final, sempre causa uma solução pior do que o que estava antes. Sempre causa um problema pior do que o problema que tinha anterior. A solução acaba sendo pior que o problema, né? Enfim, tem esse caso lá de Nova York. Aí, o que aconteceu em Nova York? Eles fizeram essa ideia de obrigar as pessoas a admitirem o sem terra, o sem teto. Adivinha o que aconteceu? Aumentou a população sem teto lá em Nova York. Aumentou. Foi mais gente para lá. Pois é, né? É o que eu falo para vocês. O pessoal quer ficar lá em Nova York, quer ficar na rua. Ganha dinheiro na rua, está feliz na rua. Se quisesse realmente ir para albergue, ia para albergue. Tem albergues, tem associação de caridade que recolhe esse pessoal, né? E lá na Argentina também a gente lembra da tal da lei do aluguel da Argentina que obrigava as pessoas a alugarem imóveis vazios e coisa e tal e que acabou com um aumento de valor de duzentos e tantos... Duzentos e quarenta e cinco por cento foi o aumento do custo do aluguel com a lei cujo objetivo era baixar o preço do aluguel. Eles fizeram a lei obrigando as pessoas a fazer o aluguel. O aluguel tinha que ser por no mínimo três anos e não sei o que lá. Uns reajustes malucos lá que o objetivo era baratear o aluguel quase triplicou o valor do aluguel em Buenos Aires porque o que acontece? É óbvio que acontece isso, né? Se as pessoas se sentem inseguras de alugar um apartamento elas vão vender aquele apartamento, elas vão fazer outra coisa naquele apartamento e a última coisa que vão fazer é alugar aquele apartamento por um preço barato. Vão botar o preço lá em cima. Aconteceu em Berlim, aconteceu na Espanha, aconteceu na Argentina, acontece aqui no Brasil também. Não tem jeito. Esse negócio de você tentar resolver problema com leis não resolve problema nenhum no final das contas, né? Enfim, fica o alerta para o pessoal que os esquerdistas estão pensando em alguma coisa assim, né? E você sabe que pode acontecer de se de repente todo mundo for obrigado a vender os imóveis pode ter uma desvalorização dos imóveis muito fortes. Estão dizendo que no caso dos imóveis comerciais lá nos Estados Unidos é isso que vai ser o estopim da crise por lá, né? Então aqui é lógico que a gente não está falando de imóveis residenciais estamos falando de imóveis comerciais mas tanto lá quanto aqui está acontecendo o fenômeno em que muita gente começou a trabalhar de casa o home office, por mais que já não esteja naquela febre toda ainda tem muita gente fazendo isso o que está acontecendo no final das contas? Imóveis comerciais vazios um monte de imóveis comerciais vazios ninguém consegue alugar, ninguém quer comprar ninguém quer vender ninguém quer comprar, ninguém quer alugar ficou uma batata quente na mão do pessoal e eles estão temendo que lá nos Estados Unidos é isso que vai estourar a bolha dessa próxima recessão por lá vai ser isso que vai acontecer? A gente não sabe pode ser também uma intervenção maluca dessa do governo de obrigar as pessoas a alugar imóveis e aí o que as pessoas vão fazer? Vão vender os imóveis porque não vai querer ficar com aquele imóvel tendo prejuízo, tendo dor de cabeça com o imóvel e aí isso pode desencadear um estouro de bolha de valor de imóvel por aí, infelizmente Obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela e se inscrever no canal